Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, você sabe, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de grãos, se levarmos em conta a produção de aveia, cevada, milho e também soja. Perdemos para os Estados Unidos e para a China. Mas um estudo elaborado pelo Ministério da Agricultura, em parceria com a Universidade de Brasília, indica que em 10 anos podemos aumentar em quase 37% a produção de grãos aqui no Brasil. E isso significa produzir em 2031, 32, 370 milhões de toneladas de grãos. Para a gente enfrentar esse desafio, claro, vai ser necessário enfrentar a questão hídrica, também melhorar as nossas variedades e mais do que isso, o sistema de plantio. Mas para falar sobre esse assunto, nós convidamos para o AgroMais Entrevista de hoje o doutor Alexandre Nepomuceno, ele que é chefe geral da Embrapa Soja e que está aqui conosco. Doutor Alexandre, um prazer recebê-lo aqui no AgroMais Entrevista. Prazer, é tudo meu, Alian. Pois é, doutor Alexandre, eu coloquei aqui uma série de números de dados, de projeções que a gente viu agora, uma capacidade incrível de aumento de produção e não é só um desejo que nós temos, talvez o Brasil tenha um compromisso com a humanidade de aumentar a produção de grãos, a produção de alimentos. Inclusive, essa é a expectativa da FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E aí se impõe um grande desafio que eu já coloco aqui num primeiro momento. Nós temos aí esse potencial de crescimento, que pode ser cumprido, mas como chegar a esse objetivo? Nós temos área disponível para isso, sendo que nós temos também uma obrigação e um compromisso de aumentar essa produção com equilíbrio e sustentabilidade. Como que a gente vai ajudar a essa população mundial que vem aumentando? Ativemos agora 8 bilhões de pessoas no ano passado. Nos próximos anos aí, nas próximas duas décadas, vão chegar a 10 bilhões. Como é que o Brasil pode ajudar? Fazendo o que vem fazendo, usando ciência e tecnologia para aumentar a produtividade. Você deu alguns números do vertiginoso aumento que nós tivemos aí nas últimas 3, 4 décadas da produção de alimentos no Brasil. O Brasil tropicalizou a agricultura mundial. A maior parte dos grãos eram produzidos em áreas de clima temperado. E o Brasil investindo em ciência e tecnologia, e a Embrapa teve um papel importante nisso, não só a Embrapa, mas as nossas universidades, os institutos de pesquisa estaduais, trazendo ciência e tecnologia para a agricultura, fizemos que, por exemplo, no caso da soja, na década de 70, nós tínhamos uma média de produção de 1.700, 1.500 quilos por hectare. No país, nós passamos hoje a ter, provavelmente nessa safra, vamos atingir 3.600 quilos por hectare. Provavelmente vamos bater o recorde de produção de soja no mundo, passando aí talvez dos 150 milhões de toneladas de soja. Vai depender muito aí dessa seca que está tendo no sul, talvez baixe um pouquinho a média, mas o Brasil é o único país hoje no mundo que consegue fazer 365 dias por ano fotossínteses e pega o CO2 na atmosfera, ou seja, descarboniza a atmosfera, transforma em alimentos, no grão, na soja, na fibra, no algodão, na cana, no biocombustível, no que sobra, que é a palhada, que é a folha, que é a raiz que apodrece e vai para o solo, que é o sequestro de carbono. Então, muitas vezes criticam a agricultura brasileira, mas a agricultura brasileira é muito mais, na verdade, é solução para o problema das mudanças climáticas, das emissões de gases e efeitos de estufa, é solução, não problema como muitas vezes dizem. E nós temos como aumentar não só verticalmente, como eu tenho o exemplo da soja, em produção maior na mesma área, mas também aumentando em área. O Brasil talvez seja hoje o único país do mundo, se você olhar a Europa, os Estados Unidos, Canadá, a própria Argentina aqui, que consegue aumentar a área sem derrubar uma árvore. Mas aí eu posso explorar mais esses números, se você quiser. Isso é importante, doutor Alexandre, a gente avançar nessa questão, porque sempre fica aquela sensação, para quem é leigo, como a maioria da população, que quando você aumenta a produção, necessariamente você precisa avançar sobre a floresta. Isso não é uma verdade neste momento. A gente tem condições de aumentar a nossa produção, aumentando a nossa produtividade em áreas já abertas, mas também fazendo uma certa conversão de áreas que hoje estão degradadas, tipo áreas de pastagem. Com certeza. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, e eu tenho participado em alguns eventos internacionais, para ajudar a desmistificar a agricultura brasileira. Acho que uma das coisas que a gente tem que primeiro apresentar é mostrar o pódio florestal brasileiro, que é um dos mais rigorosos, se não o mais rigoroso do mundo. Aqui no sul do Brasil, eu estou aqui no Paraná, mas os Estados Unidos são obrigados, por exemplo, a lei é proteger 20% da sua área, preservar a vegetação nativa 20% da sua área. A região de Cerrado ali é 20%, 35% e na região norte, na Amazônia, o produtor, o proprietário tem que preservar 80% da sua área, então é só 20%. Se a gente pegar só os Estados do Sul aqui e somar esses 20% de cada, dos três Estados, dá quase a Europa inteira. Então, a gente tem que mostrar esses números. E uma das coisas que tu comentaste é justamente a utilização de áreas já abertas, as pastagens degradadas. O Brasil planta, a maior área, o pessoal enche que é de soja, de milho, não, a maior área hoje de plantio no Brasil são pastagens. Esse número, ele oscila em 150 a 180 milhões de hectares, né? Metade dessa área são áreas que já não estão em uso, são pastagens degradadas. Por que isso aconteceu? Quer dizer, 90 milhões de hectares, então nós temos hoje onde há a possibilidade de recuperação dessas pastagens ou a conversão dessa área para a agricultura. Depende da fonte, né? Esse número oscila em 150 a 180 milhões de hectares, depende de onde você tire a formação. Mas vamos supor que seja 160 milhões de hectares, né? Nós teríamos 80, aproximadamente metade são pastagens degradadas, o que não estão em uso. Mas por quê? Acho que é importante dizer o que aconteceu. Na década de 70, 80, para produzir carne, e hoje o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, gerando empregos, divisas, eu acho que é importante chamar a atenção. Então, para produzir uma vaca, nós conseguimos botar em um hectare, meia vaca, meio boi, uma vaca, um boi hoje, na mesma área, no mesmo hectare, com solos corrigidos, pastagens melhoradas, uma genética animal muito mais avançada, a gente consegue colocar três, quatro, cinco animais. Então, você reduz a necessidade diária para produzir a mesma quantidade e, na verdade, até mais carne do que a gente produzia. Então, essas áreas não sendo utilizadas, elas podem sim, e estão sendo já reaproveitadas para a produção de grãos. A demanda mundial de alimentos só vem crescendo, como a gente está no centro de soja, tem os números mais recentes, 300 milhões de toneladas é a produção, mais ou menos, de soja, e a demanda está muito próxima, os estoques continuam baixos. Então, a gente precisa realmente diária, porque o pessoal às vezes não sabe, eu falo um pouquinho da soja, o pessoal até diz, por que vocês ficam plantando soja e não plantam alimento, né? Mas, na verdade, a soja é a principal fonte de proteína barata em abundância do planeta. É com a soja, com o milho, que a gente faz ração para fazer porco, aves, leite, ovos, queijo, e ter comida acessível para as nossas populações, não só o Brasil, mas o mundo. Na década de 60, 70, o Brasil era um grande importador de alimentos. Hoje, a nossa produção alimenta mais de um bilhão de pessoas no planeta. A gente tem condições, usando essas áreas degradadas, aumentando a produção em área, mas também em produtividade por área, a gente tem condição, sim, de dobrar essa produção de alimentos nas próximas décadas. Essa foi uma questão que eu acho que cabe a gente até aprofundar, porque sempre tem esse debate, a gente ouve isso, doutor Alexandre, que é exatamente esse questionamento que se faz. Por que planta-se milho exclusivamente? O milho ainda tem outros apelos, mas a soja, principalmente, se vem abordando ela, de que ela só serve para a produção de ração animal. É preciso racionalizar, porque o animal, que a proteína hoje também, ela gera divisas, ela também gera alimento, ela tem os subprodutos que são elaborados a partir daquele animal, mas também, mais do que isso, o efeito é positivo também para o meio ambiente, porque o esmagamento da soja, ele gera o biocombustível, pode gerar o biocombustível, e esse biocombustível, ele traz saúde para as pessoas, quer dizer, você tem sistemas hoje que são muito complexos, que estão muito amarrados, mas o senhor falou que hoje se consegue engordar ou colocar um boi num hectare onde antes você conseguia colocar 0,2, ou talvez até menos do que isso. Até se brincava antigamente dizendo que era o boi que criava o fazendeiro, o produtor. Hoje não existe isso, sistemas são muito tecnificados. Eu queria que o senhor só explicasse exatamente para as pessoas que não têm esta relação com o campo, como é que se conseguiu chegar a essa genética, essa conversão alimentar que permita com que em um espaço menor o animal, o boi, seja criado. Ou seja, em um hectare você consegue colocar um boi onde antes você colocava 0,2, por exemplo. Bom, sou especialista de soja, mas posso falar um pouquinho, sim. Não, não, claro, eu falo no sentido de que é importante para a tecnologia, para as pessoas perceberem como a ciência ajudou a gente a produzir mais com sustentabilidade, né? É, isso que a gente falou, a ciência e tecnologia, né? Usando animais que têm uma conversão muito maior, que vão para o abate com muito menos tempo. Isso é feito em uma conjunção de uma genética melhor de animais, ou seja, programas de melhoramento que às vezes levam 10, 15 anos para gerar um animal mais eficiente, né? Mas não só o animal, as próprias pastagens, é o conjunto, nós temos pastagens mais nutritivas, né? Que conseguem crescer em solos com condições mais de estresse. Nós temos a correção dos nossos solos também com calcário e com nutrientes que fazem essas pastagens mais viçosas, mais nutritivas para os animais. Então, é um conjunto de ações que é com base no conhecimento técnico e científico, né? Do metabolismo, da fisiologia, tanto dos animais quanto dessas espécies forrageiras que fizeram a gente chegar no que a gente chegou hoje, né? E assim, e tu falaste em sustentabilidade, né? Tudo isso que eu falei de aumento de produtividade e a expansão das áreas, dessas áreas não sendo utilizadas, eu sempre digo, a gente pode quase que dobrar a produção brasileira, né? Não sei se nós vamos fazer isso, né? Mas sem derrubar uma árvore. E a gente faz, a nossa agricultura, e essa mensagem a gente tem levado muito lá fora, é uma das mais sustentáveis do mundo. Para nós lembrar, para falar para sustentabilidade, não é uma coisa nova. A gente vem trabalhando com mecanismos de sustentabilidade, redução da aplicação de defensivos, redução das emissões. Eu vou te dar alguns números. Por exemplo, o Brasil hoje é o principal utilitário da técnica de plantio direto na palha, tá? Para quem não conhece, né, a pessoa que não é da área, você, por exemplo, planta o milho, colhe o milho e aquela palhada fica no solo e você vem e planta a soja por cima, né? Ou o contrário, depende do sistema, planta trigo, né? Ou planta braquiária. Mas o Brasil é líder mundial e hoje aproximadamente 70% da nossa área é plantio direto. Alô, você está me escutando? Não, estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo, sim. Estou lhe ouvindo com atenção porque eu quero abordar esta questão exatamente das tecnologias que foram introduzidas. E o plantio direto, ele veio, se não me engano, lá pelos anos 80. Se eu não estiver enganado, é mais ou menos por aí, né, professor? Mas a gente vai fazer um intervalozinho rápido e a gente volta em seguida para fazer essa abordagem aí, tá bom? A gente volta já já, não saia daí. Você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista. E no programa de hoje, eu estou conversando com o doutor Alexandre Nepomuceno, ele que é chefe geral da Embrapa Soja, que fica lá em Londrina, que está aqui conosco. Doutor Alexandre, quando a gente foi para o intervalo, o senhor falava a respeito, a gente falava a respeito exatamente da construção e das tecnologias que hoje estão permitindo o aumento da produtividade, mesmo que nós não abríssemos novas áreas, nós temos hoje as condições adequadas para aumentar a produção. E aí eu até fiz uma analogia em relação à tecnologia do boi, porque hoje você tem um animal que consegue fazer uma conversão alimentar numa área muito menor, com muito mais capacidade disso, exatamente porque se melhorou a questão da oferta de capim, da oferta de pasto. E aí a agricultura também vem nesse contexto, porque a gente está falando exatamente de grãos. Eu queria que o senhor falasse sobre as principais tecnologias que estão se usando hoje. A gente sabe hoje que a biotecnologia está no centro do debate, ela está na ponta hoje da análise, quer dizer, todo o laboratório, e a Embrapa faz com muita excelência isso, foca nessa questão. O futuro, a gente começou lá falando de plantio direto nos anos 80, o futuro hoje passa exatamente por essa questão da biotecnologia? Bom, eu sou suspeito porque estou há 33 anos na Embrapa e há 30 anos é a minha área de especialidade. A biotecnologia foi um grande avanço na agricultura brasileira, em vários aspectos, para auxiliar e aumentar a rapidez dos problemas de melhoramento, mas talvez a biotecnologia tenha sido mais conhecida com a entrada da tecnologia dos transgênicos. Infelizmente, se criou uma polêmica muito grande de uma tecnologia tão importante, que aí cada país criou uma regra sobre isso e acabou a tecnologia ficando na mão de poucas empresas, porque hoje você colocar uma planta transgênica no mercado é muito caro e acabou limitando o uso dessa tecnologia só para as grandes commodities. Mas foi graças aos transgênicos, especialmente as plantas resistentes a herbicidas, que nós conseguimos hoje no Brasil ter 70% da nossa área em plantio direto. E o plantio direto, como eu estava falando antes, é assim uma grande prática sustentável, porque você preserva a água, você preserva nutrientes e você principalmente sequestra carbono no sol. Então, aquele CO2 que é tirado pela planta do ar para fazer o alimento, o que sobra volta como matéria orgânica, o carbono sequestra o carbono para o sol. Isso foi viabilizado no Ergoscala no Brasil graças à biotecnologia. Nós tivemos também uma redução considerável na aplicação de inseticidas com as plantas resistentes a insetos. Mas, como eu disse, acabou ficando na mão de grandes empresas, nada contra. Uma grande tecnologia vai continuar sendo importante, mas a tecnologia evoluiu nos últimos 5, 6 anos. E surgiu uma nova técnica, que é chamada técnica de edição gênica, onde você não precisa mais o transgênico, trazer algum gênio de uma bactéria e botar na soja, de uma outra espécie e botar no hílio. Você manipula o DNA da própria soja. A técnica mais famosa de edição gênica, acho que alguns já devem ter escutado e falado, é chamada técnica CRISPRs, que eu não tenho tempo aqui para explicar e não é o objetivo, mas é como se fosse uma tesoura de precisão. E com o conhecimento da genética da soja, do milho, dos animais em geral, mas no caso da soja, você consegue manipular genes sem introduzir nenhuma sequência nova. Muitas vezes imitando o que a natureza já faz. Por que isso é importante? Primeiro que você consegue acelerar programas de melhoramento. Eu posso pegar minha melhor variedade e conhecendo a genética, olhar um gênio que tem uma outra variedade e rapidamente introduzir nessa variedade, que é mais produtiva, etc., etc. E em termos de legislação, na questão da edição gênica, os países fizeram um regramento, aí eu falo aqui de todas as Américas, Estados Unidos, Argentina foi o primeiro, Brasil, Canadá, que analisa caso a caso. E se você não tem DNA de outra espécie, não é um transgênico, está sendo considerado como uma variedade, uma variedade convencional. A Embrapa Soja está nesse trabalho, outras unidades da Embrapa também, mas nós aqui especificamente no caso da soja, tivemos agora no mês passado avaliado uma soja que foi manipulada com essa técnica, nós fizemos uma pequena alteração no DNA da soja, nós desligamos um gene que a gente entende que ao desligar esse gene, a gente consegue reduzir as perdas por seca. Eu demoro para ter aborto de legumes, de grãos e de flores, no caso de uma seca. Então, a CTNB analisou isso e disse, essa mutação que vocês fizeram, essa alteração do DNA, eu não tenho DNA de outra espécie, isso é uma variedade convencional, vocês poderiam ter feito através de cruzando, a variedade A com a variedade B para fazer essa introdução. Isso é um grande ganho, porque agora nós estamos testando, conseguimos testar em todo o Brasil, podemos introduzir no programa de melhoramento. E a maior parte dos países está tendo esse tipo de entendimento, ainda um pouco de discussão da Europa, a China recentemente se posicionou. Então, voltando à tua pergunta, sim, a biotecnologia está sendo e vai continuar sendo uma grande ferramenta. Existem outras tecnologias, como o René Interferente, eu não vou ter tempo aqui para explicar, mas é uma tecnologia com potencial para ajudar muito, substituir até alguns casos, uso de inseticida, fungicida, herbicida. Mas é uma tecnologia muito nova ainda, mas tem potencial tremendo. Ou seja, sim, a biotecnologia é uma ferramenta extremamente importante, por isso que a Embrapa tem investido muito em treinar seus pesquisadores, em gerar know-how nacional para a gente gerar tecnologia no nosso país e não, de repente, perder muito do ganho do nosso agronegócio, indo embora na forma de royalties para as empresas que desenvolvem isso lá fora e trazem para cá. Nada contra, mas eu acho que é importante o Brasil, como um país que boa parte do seu PIB depende do agronegócio, gere tecnologia nacional nessa área. Então, muito é o papel da Embrapa, mas é importante também fomentar que empresas nacionais, startups, empresas privadas, nacionais também, desenvolvam esse tipo de tecnologia que ponta para o agronegócio. E o Brasil é um país tão diverso, tanto na natureza da formação do seu povo, quanto na questão da diversidade ambiental de seus diversos biomas que nós temos em um único planeta. E aí se impõe também, talvez, um desses grandes gargalos que vocês têm que enfrentar daqui para frente, que é exatamente essa questão da mudança climática. Isso me veio, agora, quando o senhor falou a respeito da pesquisa para tornar esta variedade mais resistente à seca, algo que a gente não via no Rio Grande do Sul, com tanta intensidade, está sendo repetido pelo terceiro ano. Esse é um desafio que se impõe para os senhores. O outro é a questão das pragas, as novas pragas que também ameaçam a nossa produção. Como é que vocês estão trabalhando esses dois paralelos? Bom, especificamente em relação à seca, de novo, foi grande parte do meu trabalho com pesquisador. Nas últimas duas, três décadas, nós tivemos perdas, sim, muito consideráveis de grão que não foi colhido por causa de eventos de seca. Nós estamos publicando agora os números da safra passada. A safra passada, nos Estados do Sul, foi a maior seca dos últimos 93 anos. Então, se você somar as perdas dos três estados do Sul, mais o Mato Grosso do Sul, que foi o que mais sofreu, só em soja, foram 72 bilhões de reais de grão de soja, que não foi colhido devido a esse grande déficit que ocorreu. Então, só que o estado do Paraná perdeu metade da sua produção. Nós tivemos uma redução de menos 28 sacas por hectare. E quando a seca ocorre, já era, você tem que se preparar antes. Como é que você se prepara? Desenvolvendo variedades mais adaptadas, aquela variedade que com cinco dias já começa a perder grão e legume, de repente você faz uma variedade durante a seca que aguente lá 15, 20 dias mantendo a produção e aí torcendo para vir uma chuva. Mas você tem que trabalhar com plantio direto, rotação de culturas, trabalhar o perfil do solo para que quando chova aquela água fique armazenada, absorvida da matéria orgânica, absorvida dos macro e micro poros do solo. Então, você tem que fazer todo um trabalho preliminar para se preparar. E tem outras tantas estratégias, como a irrigação, usar o zoneamento agrícola de forma correta, plantar nas áreas que tem menos risco. Então, são várias estratégias. A questão das pragas é uma ameaça constante. Nós tivemos já uma praga que veio, que é o nematóide de cisto, que continua atrapalhando muito a produção brasileira, não só de soja, de grãos, de frutíferas, etc., de nematóides em geral. Então, a Embrapa tem um programa de melhoramento buscando variedades adaptadas a esse tipo de pragas. Doenças como a ferrúgia asiática da soja, que custam ao Brasil em torno de 2 bilhões de dólares ano em fugicidas, em controle, tentar controlar essa doença que pode simplesmente reduzir em 100% a produtividade se ela não for controlada. Então, a gente tenta aqui, usando várias estratégias do melhoramento clássico, a biotecnologia, melhoramento assistido por marcadores, para desenvolver variedades que são adaptadas a essas doenças. E existe, assim, um radar ligado das unidades da Embrapa para as diferentes doenças que nos ameaçam, tentando desenvolver estratégias ou de reter, impedir que ela chegue, mas caso ela chegue, tenha materiais que estejam mais resistentes. Nós estamos agora na área animal, uma ameaça muito grande da gripe aviária, que já chegou nos países aqui da América do Sul. Então, se isso entrar no Brasil, vai ser um, infelizmente, vai ser um estrago muito grande, assim, nas regiões produtoras de frangos. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas e a Embrapa ter usado, junto com os outros órgãos de pesquisa, públicos, privados, com o Ministério da Agricultura, para barrar e nos defender dessas ameaças que vêm de fora do nosso país. Não é simples, não é barato, precisa investimento em cérebros, não adianta você ter infraestrutura, equipamentos, precisa, precisa, precisa investimento, mas principalmente em cérebros, formação de gente preparada para entender esses mecanismos e gerar estratégias para a gente manter a nossa produção. O agronegócio é chave para o nosso país, é estratégico, a gente realmente não pode brincar com esse tipo de ameaça. Estratégias distintas, porque a gente está falando de uma diversidade tão grande, porque os sistemas produtivos, eles se sucedem, inclusive, de forma alternada e diferente, dependendo de cada uma das regiões. O produtor de soja lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, ele vai ter um outro comportamento em relação a safrinha, por exemplo, do que o produtor lá do Sul do Brasil. Esta percepção de uma realidade distinta em que você precisa desenvolver variedades variedades muito localizadas, talvez seja um grande desafio, professor doutor Alexandre. Sim, todas as empresas que trabalham no mercado de sementes, nós defendendo aqui, quer dizer, na verdade, trabalhando, a Embrava tem um papel estratégico para o Brasil ser um ponto de equilíbrio, com uma empresa pública que não visa fins lucrativos. Então, a gente não pensa só no curto prazo de França, no médio e longo prazo. Então, especificamente, nessa questão de adaptabilidade, nós temos unidades da Embrapa, por exemplo, a Embrapa soja fica aqui no Norte do Paraná, em Londrina. Por que foi escolhido isso na década de 70? Aliás, nós estamos comemorando 48 anos esse ano e a Embrapa, como um todo, há 50 anos, ou seja, 50 anos, meio século de conhecimento. Mas nós estamos aqui em Londrina porque é uma área de transição entre o clima subtropical e o clima tropical. E a Embrapa, junto com as outras instituições, como eu falei, tropicalizaram a agricultura brasileira. Então, para fazer isso, a gente tem que trabalhar nas diferentes macro e micro regiões climáticas que estão produzindo ou que têm potencial para produção. Nós temos aí o Mato Piva agora, que é uma grande área de expansão agrícola, e a Embrapa tem trabalhos lá para desenvolver variedades que são adaptadas a essa região. Não tenha dúvida quanto a isso. O senhor lembrou muito bem que até o início dos anos 70, o Brasil era um importador de alimentos e passou a ser um exportador de alimentos, muito exatamente por causa da atuação da Embrapa. A gente sabe disso, as suas unidades que foram distribuídas pelo Brasil todo e que permitiram, principalmente, já no início, a ocupação e o plantio aqui no Cerrado Brasileiro, que foi muito importante para se começar a abrir todas essas fronteiras que tornaram o Brasil essa potência no agromundial. Professor, eu sempre termino a entrevista, como a nossa, por exemplo, com a sensação de que a gente tem tanta coisa ainda para abordar, mas fica também aquela percepção de que é uma ótima oportunidade para a gente voltar a conversar mais à frente. Eu agradeço demais a gentileza, a atenção que o senhor teve conosco aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e estamos sempre à disposição de vocês. Então, eu conversei com o doutor Alexandre Nepomuceno, ele é chefe-geral da Embrapa Soja, que fica lá em Londrina, para você que esteve conosco. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza e pelo carinho. Até mais. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho